Mas teve um incêndio que aconteceu de grande proporção aqui no interior do estado, mas agora, olha isso, ó, um incêndio, né, destrói aí um supermercado em Retirolândia. As imagens aí desde a madrugada na internet, um desespero muito grande na rua Belo Horizonte, no centro de Retirolândia, a cerca de 241 quilômetros de Salvador. As imagens mostram o fogo que destruiu boa parte do estabelecimento, um caminhão-pipa com a ajuda dos moradores auxiliaram aí no combate ao incêndio. Uma equipe de socorristas voluntários de Conceição do Coipé também foram para ajudar lá, para debelar as chamas. O interior do supermercado ficou completamente destruído e ainda não há detalhes sobre o que causou o incêndio.